Olá pessoal, vamos de vídeo, estou aqui no pratinho, essa é a segundona, couve ao alho-óleo da nossa urtinha, polenta com queijo, aqui cubas de costela grelhada na churrasqueira, feijão com bastante alho-nouro, racinho de espaguete aqui com molho de linguiça e arroz com vegetais, ficou assim o meu pratinho, eu vou saborear, beijo, tchau!